Boa pergunta, como é que tu vas a saltar? Isso é para todos ou é só para ele? É para todos. Gosto de saltar por cima de mim. Eu adoro saltar no trampolim. Adoro. Saltar é em cima de todos. O trampolim. O trampolim. Onde é que eu gosto mais de saltar? De qualquer lado. Onde há música eu salto. Onde é que tu gostas mais de saltar? No parque infantil de Eiras. Pergunta para ti ainda. Eu gosto mais que elas saltem em cima de mim. Para ser sincero. No estádio de Alvalade, quando o Bas Dost marca um grande golo. Na, 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 na. Bas Dost. Onde é que tu gostas mais de saltar? Saltar na cama. Isso sim. Na cama é que é. É o que eu sinto. Para cima de. Para cima dele. Ai, lindo, lindo. Isso foi lindo. Eu por acaso às vezes gosto de saltar na cama. Tipo, é bom. Tipo, uma pessoa está assim. Sozinha ou acompanhada? Às vezes acompanhada é fixe. Tipo, eu salto, depois o outro salta. A outra salta, não é? É fixe. Tipo, as molas a saltar, depois a coisa é fixe. Mas eu gosto. Por acaso, eu gosto. Onde é que gostas de saltar? À corda. Muito. Bastante. E não tropeças na corda? Não, é preciso ter aquela genica básica para aprender a saltar. É preciso. Saltar? Em casa. No colchão. E divertes-te assim? Se é sozinha, não. Então, chamas os teus amigos para irem saltar para o teu colchão. Sim, sim, sim. Onde é que tu gostas mais de saltar? Em todo lado. De todo lado é para saltar, é para curtir, é em todo lado. Dá-me um exemplo de um sítio. AC. AC, muito fixe para ir lá saltar e curtir. Diz, diz, diz. Onde é que tu gostas mais de saltar? Aqui mesmo. Não saltar em cima da cama, claro. Como é óbvio. Não saltar em cima da tua mãe. Seja bem-vindo ao TVB. Vós pedidos para os sedantes. O TVC.